O mundo mudou, mudi, você também, tudo se transformou, então vamos juntos, vem! Inovação, conexão, reinvenção, do saber, essa é a hora, se liga, você quem faz acontecer! Senac Idiomas, instrutores certificados internacionalmente, aulas online ao vivo ou presenciais com número reduzido de alunos. Confira os descontos especiais para matrícula no site e venha! Senac Idiomas, matrículas abertas, rn.senac.br Tchau, tchau!